Uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro, tá tudo bem Já foi no salão, já fez pé em mão E a depelação é de neném Bem alto, mulheres, bem alto, bem alto, grita, grita, vai! Ela não quer guerra com ninguém A mulher que não quer guerra com ninguém Bota a mão pra cima e faz barulho nessa zorra Faz barulho nessa zorra, é agora, hein! Então vai, quero ver tu jogado e representado A zorra da bola Joga, 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 joga Eu quero o vento jogando e representando a dor da mão Galinho, meu amor Me representa, fala mulher, ex- Me representa, grandão Vento jogando e representando a dor da mão Alô, Luan Galera da arena Mas ela tá com o dinheiro do pé, com o dinheiro da cerveja Com as amigas do lado, não quer guerra com ninguém Meu namorado ela tem Meu namorado ela tem Meu namorado ela tem Meu namorado ela tem Então, vai Quero o vento jogando e representando a dor da mão Galera da arena Alô, Luan Eu quero o vento jogando e representando a dor da mão Galera da arena Alô, Luan Alô, Luan